Madrugada de terror em Américo Brasiliense. Homem invade o hospital e esfaqueia sete pessoas. Ele resistiu à prisão e acabou morto em confronto com a polícia. O crime aconteceu por volta da uma hora da manhã no Hospital Municipal José Negro Neto. Um homem procurou atendimento na unidade bastante nervoso. Ele recebeu atendimento e começou a ofender a equipe médica. Ele chegou a ser retirado do local e disse que retornaria armado e voltou com uma faca. Hoje de manhã, o cenário do hospital era de um filme de terror. Uma enfermeira que não quis ser identificada deu detalhes do que aconteceu dentro da unidade de saúde. Então, segundo informações colhidas do plantão que eu recebi, ele disparou golpes aleatoriamente. Ele foi atendido, ele chegou a ter esse atendimento e ele se recusou a aceitar a medicação. E durante a recusa, ele ofendeu ali o funcionário e falou que os funcionários acabaram retirando ele da unidade. Ele falou que voltaria e voltou com uma faca. Ele chegou aqui na unidade esfaqueando quem via pela frente. No ataque, sete pessoas ficaram feridas, entre elas, dois pacientes, quatro técnicos de enfermagem e um médico. O autor do crime foi morto pela polícia militar. Ele chegou a ser socorrido, mas acabou morrendo no local. Um indivíduo chegou até o pronto atendimento e estava em surto, estava um pouco nervoso. O pessoal tentou atendê-lo, conversar com ele. O médico passou uma medicação para ele e, em determinado momento, ele sacou uma faca, esfaqueou algumas pessoas lá dentro. Um dos pacientes recebeu alta e uma idosa continua internada. Dos quatro técnicos de enfermagem atingidos, dois deles receberam alta e outros dois continuam internados. O médico que tentou conter o agressor também está internado. Ele passou por cirurgia e está se recuperando. O clima na cidade é de insegurança e, claro, de tristeza. Agora, os funcionários do hospital cobram mais segurança. Então, a segurança aqui é bem ausente. Nós não temos, não temos controle de acesso, quem entra, quem sai, se é acompanhante, se é paciente, se é visita de internação, se é acompanhante da emergência, que também é outra porta aberta aqui do lado. Não temos controle nenhum. Karine Teixeira, de Américo Brasiliense, para o Jornal da Clube. E o autor das agressões foi identificado. É Gleison dos Santos Santana, de 32 anos. Segundo a polícia, ele era usuário de drogas.